A Prefeitura de Rio Branco deu início a uma importante obra de contenção na rua Joaquim Falcão Macedo que liga cerca de 16 bairros da parte alta da cidade. A rua é uma das principais da Regional das Placas e São Francisco, sendo utilizada diariamente por milhares de pessoas. Já são mais de 16 anos de transtornos aqui na Joaquim Macedo. Quatro gestões passaram e nenhuma quis encarar esse esbarrancamento. Agora, a atual gestão está realizando um serviço de contenção para resolver de vez esse problema. Nessa segunda-feira, o prefeito fez uma visita técnica no local da obra. Olha, eu fico feliz em poder estar resolvendo um problema tão antigo. E você acabou de dizer, infelizmente, não sei por que, outros prefeitos não resolveram o problema. Na realidade, acreditamos que isso aqui não chegue nem a 500 mil reais. E o projeto que se tinha disso aqui era mais de 7 milhões de reais. A dona Dóris é moradora antiga do bairro. Ela disse que o que tentaram fazer aqui em épocas passadas era só paliativo. Só o paliativo. Tem mais de 15 anos que ninguém chega aqui perto, né, pra fazer nada. O barranco cada vez caindo mais, mas nenhum prefeito vinha, olhava, mas a boa vontade, nenhum. E agora, graças a Deus, o prefeito tomou uma atitude, né, e tá fazendo não só um paliativo, mas ele está tentando resolver mesmo esse desbarracamento, né. Tô vendo que tem uma placa de venda ali. E aí, vai continuar vendendo a casa? Vamos sim, porque agora vai valorizar mais ainda, né. Eu tava pedindo um preço, agora triplicou. Durante todo esse período em que a rua esteve parcialmente interditada, até os ônibus dos bairros pararam de circular. Foi necessário buscar rotas alternativas mais longe, sem contar os acidentes. Este comerciante disse que já presenciou muitos. Quase que diariamente tem acidente aqui, né, veículo, moto, inclusive teve um acidente aqui fatal, né, com a vítima fatal. Mas aí, com essa reforma aí, vai ficar bem melhor, né, pra população, inclusive pros comerciantes aqui da área. Isso aqui, as pessoas que pegam Vitória, Chico Mendes, tudo passa por aqui, né, as pessoas do São Francisco. Isso aí é um acesso principal aqui das placas, né. A obra consiste na construção de muro de contenção ao longo da rua, utilizando técnicas modernas e materiais de alta qualidade. Nós começamos com a contenção, agora estamos com um aterro, e estamos fazendo agora, lançando a malha, uma geograje pra segurar o aterro. Depois desse lançamento aqui desse material aqui, dessa manta, vai vir outro aterro pra colocar pra alimentação. O prefeito disse ainda que essa obra de contenção na Joaquim Falcão Macedo é um passo importante para garantir a tranquilidade dos moradores e melhorar a infraestrutura urbana da região, além de comprometimento da administração municipal com o bem-estar da população. Porque agora, se Deus quiser, ficando prontos daqui, o ônibus vai voltar a circular por aqui, que já não circulava mais há tanto tempo, né, vai deixar de dar uma volta grande, a população vai poder usar isso aqui com mais tranquilidade, sem correr risco com os acidentes que aqui já aconteceram. Tô feliz com isso. Nossa equipe é competente.